Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wolfs. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí, beleza? Mais um vídeo aí de Mobile Legend. Primeira vez que eu tô trazendo ele aqui no canal, fechou? Eu nunca joguei esse jogo, tô jogando pela primeira vez. E vamos lá, pessoal. Vamos conferir ele aqui pra ver se ele é top, mano. Ver se ele é tudo isso. Ele tá em falar outra coisa. Ele tá em alta também lá na Play Store, beleza? Ele tá em alta. Ele tá com uns altos, tá ligado? Com jogos mais abaixados. Ele, o Free Fire, o Brawl Stars, tá tudo em alta, tá ligado? Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui. Já tá aqui região brasileira, é isso mesmo. Vamos colocar aqui, Wolfs. Wolfs. Vamos escolher o gênero. Colocar homem, né? Claro. Viadagem. Vamos conferir o São Paulino. Tô zoando. Desculpa aí, todos os São Paulinos. Vamos fazer o tutorial aí. Esperar carregar aí, rapidão. Tá top já, mano. O jogo não é feio não, velho. O gráfico assim não é tão feio não, mano. Tente deslizar o joystick. Mova seu servo ao redor. Português também, mano. Acabando, eu vou baixar aqui. Não quer que vocês poderem ver minha voz direita. Deixar ali de... Só o som de fundo do jogo. Ó, alguns não são... Não são importantes. É só o... É só a fala do... A fala do... Da pessoa te ajudando, né? Que é igualzinho o LoL. Eu já joguei LoL já, pessoal. Já joguei já o LoL. Já tive essa experiência de jogar o LoL. Cara, o LoL é excelente jogo, mano. Os caras zoam tanto o LoL, mas... O LoL é... O LoL não é tão chato assim não de jogar, não, velho. Igual os outros falam, falam que é ruim. Falam que é do lado. Ele não, pô. O jogo é bom, mano. Cara, igualzinho o LoL, velho. Igualzinho o LoL, mano. Vamos aí, vamos aí. Fazer a Torre e a Rapidex. Parti pra Trita, né, velho? Ah, tá bom. Já sei, já. Já sei, já. A Torre dá mais dano do que o meu personagem. Sempre assim. No LoL também é a mesma coisa, velho. Mesma coisa é o LoL, velho. Você vai tentar matar a Torre sozinha, você toma um pau, velho, pra Torre. Porque a Torre dá muito dano, tá ligado? É um dano absurdo, velho. Igual no Brawl Stars. No Brawl Stars, você for derrubar no modo encurralado. Você for... Você for... Você for sozinho, velho. Você toma um pau, mano. Os caras já programam o negócio pra você não ir sozinho, tá ligado? Porque às vezes o jogador vai tudo lá pra sua base e deixa você sozinho lá. Você destrói a Torre suave, tá ligado? Se ele fazer muito esforço. Ele dificulta pra você pra você não destruir a Torre tão fácil. Mas não dá pra eu pedir aqui no nosso personagem. Caramba, ele tá me dando em nós, mano. Tem que esperar os... Esperar os Minions aqui. Chamo de Minions. Até no LoL também falo. Chamo de esperar os Minions entrar aqui, né? Os guerreirinhos entrar aqui. Porque a gente entra junto com eles pra poder atirar junto com eles, mano. Pra que a Torre fique focada neles. E nós é só dando dano aqui, tá ligado? Esse aqui é mais suporte, tá ligado? Esses menininhos é só... Esses anãozinhos é mais... É mais pra dar suporte pra você. Pra você ficar sozinho. Mas na partida sempre tem alguns jogadores junto com você, tá ligado? Você tem que sempre... É... Batalhar em equipe. Esse é o seguro de jogos assim. Tem que sempre batalhar em equipe. Se for sozinho, mano. Você não vai sem chance, velho. Você vai tomar sempre um pau, mano. Ou se for sozinho, você tem que ter muita estratégia. Tem que ter uma estratégia muito boa. Vamos lá. Saiu o tutorial aqui. Arregando o jogo aí. Dei umas travadinhas no jogo. Pessoal, não é o meu celular, tá? O meu celular já é... Ele tem 4GB de RAM, tá? E tem... 64GB de memória. Então, não é o meu celular que tá gravando. Às vezes é o próprio jogo que trava, tá ligado? Esse jogo, pessoal, ele tá... Pra quem não sabe, ele tá gratuito na Play Store, tá? Ele é gratuito na Play Store. É só você ir colocar lá em jogos em alta, ele vai tá lá quase em primeiro. Ele sempre tá lá. Se ele não tiver em primeiro, ele tá lá embaixo. Porque às vezes alguns jogos podem ultrapassar, entendeu? Os em alta, que eu tô falando pra vocês, os em alta é o mais jogado, entendeu? É os mais famosos. O campo de batalha é dividido em 3 pistas. Destrua a base do inimigo para alcançar a vitória. Um golzinho. Tô ligado. Precisa me ensinar mais um. Mas eu não sei jogar mais. Aqui é pra diminuir. Cara, até o mapa é em golzinho LOL, velho. Toque aqui para comprar o... Escolha qual caminho você deseja tomar. Vamos aqui pela direita, né? Sempre eu vou fazer isso no LOL. Aqui é regeneração, retomar. Esse retomar, pessoal, aqui é pra você retomar pra base, tá? De volta. Caso você esteja com pouco sangue, você tem que retomar pra base. Destruir a torre inimiga. Se você não tiver nenhuma poção, você vai ter que retomar pra base pra poder regenerar a sua vida. Ó, você tem um cara aqui, ó. Alice, mas é o bot, né? O computador. Nós estamos numa partida de treinamento. Uma partida real de treinamento. Aí, já estamos dando aqui já, ó. Deixamos o cara sangrando. O inimigo ali sangrando. Quando você aperta pra atacar, ele já vai direto. O do LOL não. O do LOL não faz isso. Boa. Isso ajuda pra quem é jogador iniciante como eu, assim, né? Vou repetir de novo, pessoal. Primeira vez jogando esse jogo, tá? Tô tendo experiência agora com o Mobile Legends. Agora, com o LOL, já tenho mais experiência, tá ligado? Já sei como é que faz pra jogar. Já tenho umas manhas. Agora, o Mobile Legends é quase igualzinho, velho. O LOL, mano. Então, não vou ter muita dificuldade pra poder aprender. Poder desenvolver a técnica. Igual o Brawl Stars. O Brawl Stars já tem uma técnica boa, já que eu tenho. Então, até pra personagem, já que eu já sei jogar, tá ligado? Porque eu tenho muita experiência com o personagem. Lá, quando eu vou apertando, ele já aperta... Quando eu aperto o botão pra atacar, ele vai direto. Eu vou apertar uma torre aqui, já. Vou apertar uma torre aqui, já. Ataque! Retire o Cristal Inimigo de uma só vez. Vou apertar esses Minion por Minion atacar a torre. Caramba, mano. O bot já tá invadindo. Ah, não. O bot não. É o inimigo. Boa, gente. É igualzinho o LOL, pessoal. Pra quem não... Agora, quem nunca jogou LOL... Agora, quem nunca jogou LOL vai... Vai ter um pouco de dificuldade, velho. Pra aprender isso aqui. Porque, às vezes, é muita coisa, tá ligado? Você tem que dar o seu upgrade certo na partida. Você tem que dar o upgrade certo no seu personagem. Não é qualquer upgrade, tá ligado? Você vai lá, dá o upgrade e já era. Acabou. Não, você tem que dar o upgrade certinho, mano. Se você for dar o upgrade errado na partida, já era, mano. Você já perde já o seu desempenho, tá ligado? Porque... Se você for dar o upgrade errado... Às vezes o cara der o upgrade certinho... Vai lá e o cara deita você na porrada no jogo, tá ligado? Mata-se facinho, mano. Facinho, facinho. Gamos, acho que o nosso personagem ainda. Gamos o personagem, né? Entrar aqui no modo clássico. Pedir o jogo que tá pedindo. Eu acho que agora vai jogar uma partida real, agora. Cara, em golzinho, mano. Em golzinho, cara. Já tô começando a gostar já desse Mobile Legends, velho. Cara, eu amo LOL também, mano. Gosto de LOL pra caramba. Eu já dei umas travadas no jogo já, mas tá de boa. O importante é não travar na hora da gameplay, velho. Na hora que tiver contra os caras. Aí a daga, né? Você pode comprar esses acessórios aqui que podem ajudar. Que é o punhal e a daga. Vamos pegar assim, a velocidade no ataque, né? Você tem que ter muita velocidade no ataque, tá ligado? Quanto mais velocidade a gente tiver... Atacando os caras, mais... Mais caras não podem matar. Mais jogadores não podem matar. Isso é uma coisa boa. Tem que sempre ter cautela, pessoal. Sempre ter cautela. Tacar junto. Tacar junto. Não pode ser afobado. Tem uns caras fortes aqui também, mano. Vamos, vamos. Vamos aqui atacar essa torre aqui pra ela. O cara lá, o cara quer atacar os jogadores. Vamos lá. Vamos lá, atacar junto. Bora. Eliminamos mais o jogador aí. Fica fera já, moleque. Aqui dá pra fugir. Boa. Boa. Tá progredo aqui na nossa explosão. Boa. Liminamos mais uma. Cara, fera, mano. Nós já estamos pegando o jeito já do jogo, velho. Pra quem jogou a primeira e tá jogando a primeira vez. Destruir esses minions. Fazer espaço pro outro minions que tá vindo pra poder ajudar nós, mano. Tô tomando poção já de regeneração. Como vocês tão vendo, ele dá 30 segundos e ele vai regenerar nossa vida. Ó, nossos amigos ali mandaram já aqui, já mais um. Ai, 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 tem dois, dois aqui, dois aqui. Boa. Aqui, vamos comprar esse daqui. Aqui. Tem que sempre ter velocidade, pessoal. Sempre ter velocidade no ataque. Dano crítico. Sempre tem que ter dano crítico. Cara, dano crítico e velocidade no ataque, mano. Você tem que sempre ter esse jogo, velho. Você tem que sempre ter, velho. Olha o tanto de dano que eu tô tirando do cara. Ó, se liga. Ó, olha o tanto de dano. Ah, mano, vagabundo, velho. Boa. Boa. Matamos mais um, filhote. Já matamos três caras sem morrer. Vamos destruir essa torre aqui já. Pô, o time tá jogando bem demais, velho. Velocidade no ataque. Tem que ter. Bora. Vamos destruir essa torre aqui já. Tomar uma poção de regeneração aqui. Você tem que estar sempre com... Boa. Matamos mais um. Mega kill. Cara, igualzinho o LOL, velho. Muito igualzinho, mano. Meu Deus. Eu tô amando esse jogo já, velho. Cara, eu só tô vendo que eu vou ficar viciado nesse jogo, mano. Vai ter vídeo todo dia aqui, hein, mano. Pra matar o chinês aí. Matar o Corona. Pra não contaminar nós. Cara, o tanto de dano que nós estamos dando, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá dando muito dano, velho. Ai, caramba. A torre vai me matar. Ai, me matou. Matei, moleque. Ninguém segura o moleque aqui, mano. Ninguém segura, velho. Cara, ninguém segura o Wolfs, mano. Ninguém segura o Wolfs, velho. Já mega kill, double kill já. Toma. Toma. Bora. Vamos dar um progredo aqui na nossa explosão. Comprar essa garra aqui. No ataque. Boa. Boa. Divino. Boa. Por enquanto nós estamos aqui, velho. Esperar os caras chegarem primeiro. Não pode atacar a torre sozinho, mano. Isso que eu falei pra vocês. Se vocês for atacar a torre sozinho, mano, não ataca, velho. Cara, você vai perder muito tempo, mano. Aí, pronto. Ganhamos. Cara, vocês vão perder muito tempo, tá ligado? Porque a torre vai matar você facinho, mano. Facinho, facinho, facinho. É o que? Dois... Um ataque da torre já tira quase dois mil da sua vida, tá ligado? Dependendo do seu personagem. Se o personagem for muito fraco, ele for muito... Dá muito dano, ele vai matar seu personagem facinho. Ó, jogamos a conquista aí já. Jogamos a conquista aí já. Pessoal, mano, eu garanto pra vocês, velho. Vai ter mais... Vai ter mais vídeo desse jogo aqui no canal, beleza? Vai ter mais vídeo. Porque eu gostei pra caramba desse jogo. É a primeira vez minha jogando. É a primeira experiência minha jogando esse jogo. Vamos aqui retomar aqui pro menu. Esperar carregar aí. Eu não vou jogar... Calma aí, vamos bastar com a câmera. O jogo que é que nós entramos na loja. Comprar o personagem. Aquele personagem que eu tava usando, pessoal, ele é... Ele é gratuito só por um momento, tá ligado? Ele não é meu mesmo. Então, eu tenho que acostumar a jogar com o personagem que eu já tenho, mano. O jogo que é que nós entramos de novo, mano. Eu não vou entrar, pessoal. Porque meu celular tá 15%, velho. Como vocês podem ver aqui em cima, tá 19%. Então, ele vai descarregar fácil, mano. Então, a próxima... Se tiver muito feedback aqui nesse vídeo, velho. É muito like. Sim, se tiver muito like. Muito comentário aqui. Ah, eu quero esse jogo de novo. Roux, tá esse jogo de novo aqui no canal. Cara, eu vou trazer com prazer, mano, tá ligado? Eu vou trazer o mais rápido possível pra vocês, mano. E é isso, pessoal. Se você puder, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Chama os seus amigos pra me conhecer o canal Wolfskal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu amei esse jogo. Minha opinião. A opinião do Wolfs aqui. Eu amei esse jogo. Gostei dele. Pra quem gosta desse tipo de jogo. Gosta de LOL. Gosta de Dota. Vai amar esse jogo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço do Wolfs. O link vai estar na descrição aí. Eu vou tentar deixar o link desse jogo aqui na descrição. Ou você pode ir lá na Play Store e pesquisar Mobile Legends. Ele tá em altas, tá ligado? Ele é o mais conhecido do... Do... Na Play Store. Ele, o Brawl Stars, o Free Fire e... Call of Duty Mobile. É o mais conhecido. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E... Um grande abraço pra... Pra todos aí que assistiram até o final do vídeo. E... Vou ficando por aqui. Falou. Fui. Um grande abraço pra você.